vai dizer o que Kevin que o mercado nem começou a cair também cara eu acho que é só acho que nem caiu aí o Gabriel falou assim se pôr uma armadilha de urso aí no TC o Kevin fica preso já bom é isso gente vamos deixar aí a galera valeu gente um abraço uma próxima semana valeu pessoal um abraço bom final de semana valeu pessoal bom final de semana valeu qualquer coisa é só chamar na station até mais valeu só responder uma última ali o Fábio Borges da Raiz ele fala assim Malik hoje foi um bom dia para comprar MRV ou free eu acho um bom dia tá Fábio não só hoje como ontem anteontem tá acho que não muda muito papel cair 5 6 10% acho que muda muito a coisa a tese não tá tô bem confiante acho que MRV vai 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 se livrar da rézia chuto eu aqui nos próximos seis meses tá e aí a gente tende a ver uma é uma mudança significativa de preço tá é nisso que eu tô apostando e alguma confiança de que isso daí vai acontecer valeu valeu Patrique só uma perguntinha então falei só uma perguntinha aqui que eu vi eu lembrei disso era você tem olhado Cielo que que você tá que que tá que que tá acontecendo com ela tem muito tempo que eu nem olho esse papel eles tentaram fazer uma opa num preço ridículo de barato um papel seis vezes preço lucro aí eu é alguns acionistas se juntaram né o bar se alguns outros fundos também se juntaram votaram contra é tão negociando outro preço tá eles o preço que ofereceram não lembro agora qual era eles estão pedindo um preço acima e vamos ver se fecha e aí se fechar a opa ela vai sair da bolsa né mas não preço acima do que tá atualmente na tela entendeu é isso que tá rolando então é uma arbitragem ali né não é o tipo de tese que eu que eu gosto não tá tem que mas é isso assim não não vejo o papel eu acho tanto é que ele não tá caindo né na bolsa não sei se caiu né é não hoje até fechou no positivo até porque não teria porquê né porque se torna um case de arbitragem ela vai sair da bolsa né então eu acho que você tem muito upside pra cima ou pra baixo assim talvez ela seja vendida 10% acima do preço atual e tudo mas pô pegar 10% de upside eu não tinha nem ideia do que que tava se passando né é isso é beleza então valeu malem bom fim de semana irmão abraço você também viu bom turma vamos lá começando mais um fechamento de mercado é frango favor e cadê a produção botando aqui se não me perco aqui nessa minha cara cumprida cadê o quadradinho se possível agradecemos bom turma vamos lá aí ó que isso isso aqui é primeiro que eu estou desgobro e só porque eu falei vai ficar de gracinha agora a gente tô o produtor bom começando agora pela campeã do ranking das maiores altas prio 3 tá é bom eu vinha comentando que a expectativa era romper a máxima histórica rompeu logo no gap mas ao longo do dia já veio vir uma realização aí acredito que muito de gente colocando lucro no bolso tá não muda em nada é a região dos 49 agora se tornou um suporte muito forte para ela tá então é 49 48 e 80 aí vale ficar de olho tá tendência de alta muito clara bom se ela é essa situação aí que o Malek já comentou tá o ativo ele tá aqui é deixa eu ver próximo de uma região de resistência do semanal né mas pessoal apesar de me não corar nos gráficos para as minhas decisões eu também não sou cego né nem idiota então assim se a gente tem uma batalha entre acionistas vamos chamar assim né se a gente tem uma situação específica dentro da empresa acontecendo que envolve muito mais do que um nível de fibo ou um suporte uma resistência né não há de se considerar muito aí tá é mas vamos ficar de olho aí na região dos seis reais é uma resistência técnica e os cinco e 15 são um suporte tá é Cielo subindo aí um e 30 em terceiro lugar né Eletrobras tá acho que isso uma levezinha correção do que aconteceu ontem é sigo aguardando esse ativo na casa dos 37 e 80 aqui vou ativar um alarme que eu não estava com o alarme lá então vou colocar o alarmezinho aqui perdendo a região de 37 ele tende a buscar os 34 35 reais tá bom bom é Patrick tu falou que ia comprar sem par no set comprou vou botar sem par para olhar aqui em Fábio só um instantinho partindo para as vencedoras das quedas azul 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 está numa região de suporte tá agora não dá para vai vender mais azul tem que começar a olhar por compras nela o que que tava ali o suporte a tem que começar a olhar por compras em azul né agora será que realmente assim para mim é compra tática tá é compra para especulação eu não vejo o interesse em comprar azul no viés de investimento tudo bem que ela pode se beneficiar aí caso né vem acontecer alguma coisa com a Gol mas gente a gente não vai ficar com duas companhias aéreas atuando no Brasil só né então é eu particularmente não gosto tá dessas teses em si mas estamos em uma região do suporte região do suporte não se vende tenda a mesma coisa olha aqui ó nossa região já estava marcada e ele veio testar então para mim existe sim uma simetria compradora em tenda é o melhor ponto para fazer isso talvez não né talvez a gente esperar um pouco mais para baixo lá nos 11 agora é errado de forma alguma né arriscar a compra aí na região dos 12 e 10 com o stop ali abaixo dos 11 e 60 muito importante quem tiver um interesse o Malek gosta e acompanha muito o setor imobiliário manda uma mensagem para o Malek ver se faz sentido se tenda tá barata se as perspectivas de tenda estão interessantes neste nível de preço tá tenda caindo 7 e 30 por cento hoje e por último mas não menos importante MRV bom Malek já comentou que gosta de aumentar MRV nesse ponto o ligue aumentou MRV agora o olho do furacão mesmo é aumentar ali nos 6 e 30 ali é a compra de ouro inclusive pessoal eu vou deixar um stopzinho um stop não um alarmezinho aqui eu vou deixar um alarmezinho aqui MRV tá na região de 11 e 30 que cruzando esse ponto não sei né a gente tem uma oportunidade muito interessante aí se comprar MRV beleza vender aí esquece né gente partindo agora para pergunta do nosso amigo Fábio sobre simpar é o Fábio não comprei simpar tá é o meu alarme nela não era aí na região do set apesar de sim ter essa possibilidade de comprar né aí eu vejo um risco retorno favorável mas diante dessa possível iminência de piora do mercado vou aguardar ali na região de 6 e 30 beleza agora a compra aí não é errada né porque não é errada porque tem assimetria né então é comprar aqui no sete reais com stop abaixo dos 6 e 70 mas aí é aquele 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 grande ponto tem que estopar beleza é bom saindo aqui do Profit indo para o nosso painel de cotações vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos ativos porque os nossos índices que a gente tem grandes mudanças no dia de hoje não no IBOV afinal de contas o IBOV volta para a nossa consolidação né e vamos ver aí se ele vai dar reagir né pela décima vez desde janeiro no mesmo ponto ou se ele vem liquidar aqui o 125 e lá para região do 124 essa é a minha expectativa pelo IBOV ponto bom pelo mini índice a dinâmica já é outra né a gente rompe fundo então essa nossa região de liquidez que eu vinha comentando ela foi capturada fundo rompido então vamos fazer atualizações do nosso gráfico né afinal de contas a partir de agora a gente tem algumas resistências aqui no nosso mini índice que são elas 128 é um desafio passar por ele tá e não dá para a gente travar que isso aqui é um fundo ainda então muita atenção agora tem um certo uma certa maldade aqui nesses dois candles que conforme fechar o mini índice eu vou comentar com vocês no estudo de mercado que eu posto exclusivo para os assinantes do tc todo domingo à noite beleza turma passando agora pelo dólar dólar descaracterizou mobilidade de venda aqui criando uma região de suporte válida aonde e na região de 5 e 70 tá Patrick você é comprador nessa região não não sou comprador mas a expectativa do movimento nesse suporte que fez aqui do 5 e 20 5 0 20 ficou muito forte né a expectativa de movimento é qual é ele vir para cá para aqui e subir ou se ele não parar aqui ele vira até mais embaixo e voltar a subir eu prefiro aguardar uma possibilidade de venda um pouco mais para cima quem sabe ali na região de 570 580 580 bom S&P batendo novamente no suporte e eu vou ser sincero não sei até que ponto ele se sustenta aqui né temo que ficar de olho no noticiário temo que ficar de olho é como que vai abrir petróleo 10 anos no domingo à noite porque eu não descarto aí esse S&P realizar mais 1 e 30 por cento para região de 5 com 50 se a gente passa o olho em Nasdaq pessoal estamos chegando aqui nessa região do 17 mil e 800 que eu falei que olha não sei se segura né esse nasdaq tem bastante espaço para baixo agora a recíproca é verdadeira também para cima de que galera tem muito stop de gente vendida em nasdaq aqui em cima né então o que que é isso consolidação né não tem o que fazer o pior cenário possível para poder operar é este e passando agora para small 11 que é o grande problema chegamos no ponto crucial pessoal small 11 a perder a região de 102 eu entendo como tudo sendo um repique tá é com o objetivo final aí vamos colocar e abaixo do 100 97 96 né então assim não podemos perder eu falei que não podia perder o 105 se não ia buscar o 102 buscou 102 103 buscou hoje né e agora o ponto é esse não dá para perder o 102 beleza a boa notícia que eu tenho para dar é aos aos haters que acabou né é aos nossos fãs nossos nossos ouvintes nossos clientes aqueles que prestigiam o nosso trabalho que a gente volta na segunda-feira e aí desculpa né né e para todo mundo acessou né então vamos tirar a cabeça do mercado vamos fazer um churrasco com a família aproveitar né quem gosta tomar aquela cervejinha quem não gosta prefere jogar um CS vamos jogar um CS jogar um joguinho aí para distrair a cabeça um buraco né é muito importante também se desconectar do mercado às vezes tá às vezes não é sempre né o fim de semana tá aí para isso vamos agradecer que os mercados fecham no fim de semana tá tá então aproveitem com a família descanse que segunda-feira segunda não né as oito oito sábado a gente já tem né o o macro shot do Fernando e dentro da comunidade no domingo à noite eu já tô lá passando aquela visão do que a gente pode esperar para segunda e segunda voltamos com a nossa live aqui e se você quer assistir aí no YouTube e quer assistir sem delay né é só escanear o QR Code você joga um CSzinho Patrick vou mandar DM lá no Insta o Gabriel pode mandar tá agora quero ver se o seu time bate de frente com o meu né que aqui é eu frango massa buca né estamos precisando de mais um reforço se você quiser entrar com a gente aí fim de semana a gente sempre joga a turma é duro o povo é bom na bala viu fechado então turma churrasco iraniano na laja da OTAN que é isso Mário aí não pô faz um churrasquinho tranquilo bom pessoal um abraço para todo mundo fiquem com Deus bom fim de semana valeu fui